Meu povo, bom que tá aí Atolou na Bahia, rapaz? Atolou na Bahia É a primeira vez que eu vejo avião atolado no asfalto Primeira Acontece de tudo, né? É isso que dá, né, rapaz? E aí, Renato, quem tá? E aí, Rom? Ele tá mião, povo, não, né? Tudo bom, Renato? Nada por acaso, né? É isso, é verdade Eu fiz um show aqui mais ou menos 20 anos atrás Pra vocês vão lembrar É demais